Como eu falei, eu quero falar com vocês sobre as atualizações dos bancos. Tenho três atualizações importantes para compartilhar com vocês e depois eu vou falar com vocês sobre a margem de aumento salarial, tá? Então é importante que você assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação, tá certo? Vamos lá, a primeira atualização. Olha só, maciça de dezembro, última maciça do INSS, de 14 de dezembro até o dia 19. Então nós estamos na última maciça do ano, tá? Para você que estava fazendo alguma proposta de empréstimo consignado, saiba que assim que termina a maciça, aí sim o Dataprev começa as aprovações das propostas de empréstimo consignado que estavam paradas neste período, tá certo? Vamos lá para mais uma informação, tá? Banco PAM, pessoal, olha só. Suspensa a venda de cartão consignado e cartão consignado benefício INSS para o público representante legal, espécie 21, menor de idade. As propostas que estão em andamento na esteira serão reprovadas. A venda para as demais espécies permanece inalterada. Então prestem bastante atenção, tá pessoal? Para as pessoas que possuem representante legal e o tipo de benefício é 21, espécie 21, tá? Que é pensão por morte. E o beneficiário é menor de idade, o Banco PAM não está fazendo nem o cartão benefício e nem o cartão consignado, tá certo? Então precisa se atentar nesse quesito porque o Banco PAM não está atendendo. O restante das espécies está fazendo normalmente, tá? Próxima alteração, olha só. Medida provisória aumento CIAP, quem é servidor federal, coloca aí nos comentários quem é servidor federal que está aguardando realmente que a medida provisória seja sancionada. Prestem bastante atenção, olha só. Ainda não foi sancionada a lei derivada da medida provisória 1132 de 2022 que define a margem consignável dos servidores federais. O projeto de lei foi remetido para sanção presidencial no dia 7 de dezembro e não foi sancionado até o momento. A sanção deve ocorrer em até 15 dias úteis após o recebimento do PL na Secretaria de Expediente da Presidência da República. Então o pessoal que é servidor público federal, tá? O pessoal do CIAP que está aguardando a margem aí ser sancionada, né? A margem dos 5% se tornar lei e também a liberação do cartão benefício. Estamos aguardando a sanção presidencial, ainda não foi sancionado, tá? Enquanto não é sancionado, não dá para fazer a contratação do cartão benefício. Nós precisamos aguardar que seja sancionado, publicado em diário oficial para que realmente passe a valer. Aí o órgão vai ter o período do órgão que vai atualizar o sistema para que realmente a gente possa fazer a margem do cartão benefício, tá certo? Então até o presente momento ainda não está sancionado. Então, vamos lá.